Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rosas do Deserto Hobby Terapia. E olha só, gente, estava assim meio sumidinha, né? Quem aí sentiu minha falta, deixa aqui nos comentários. Quero mandar alguns abraços hoje. Tô devendo, né gente, abraços pra vocês, mas estive ausente alguns dias, retornei e agora vou gravar vídeos lindos aqui com flores maravilhosas pra vocês, tá bom? Então eu vou começar aqui mandando um abraço pra Marlei Lei, gente, ela tem um canal aqui maravilhoso no YouTube, mostra sempre flores lindas. Marlei, muito obrigada pelo seu carinho, ela é de Votoporanga, São Paulo. A Cida, de Palmas, no Paraná. Cida, muito obrigada pelo seu carinho. Ela tem um canal aqui, Plantas e Mais com a Cida no YouTube também, vão lá visitar ela. A Edinalva Pereira, de Recife, muito obrigada pelo seu carinho. Edinalva, um grande abraço. A Clébia Santos também, muito obrigada. Ela é de Eunópolis, Eunápolis, na Bahia. Ela é do meu mundinho florido. Clébia, muito obrigada pelo seu carinho. A Marlene, de Fortaleza, muito obrigada, Marlene, pelo seu carinho também. Convide aí seus amigos, sua família pra estar se inscrevendo. A Maria Oliveira Xavier, ela é de Ilha Solteira, São Paulo. Muito obrigada, Maria, pelo seu carinho. A Cleoni, de Campo Grande, muito obrigada pelo seu carinho também. Um grande abraço pra você e pra toda a família. A Jacira Santos, de Itabuna, Mato Grosso do Sul. Itabuna, na Bahia, gente. Perdão. Itabuna, na Bahia. Jacira, muito obrigada. Um grande abraço pra você e sua família. A Rosilene também pediu um abraço, mas não deixou de onde que é. Então, um grande abraço pra vocês. Agora, retornei aqui ao canal. Vou sempre estar mostrando algumas flores e eu espero o carinho de vocês. Tá bom? Então, deixe seu like, seu comentário. Convide os amigos, toda a família pra estar se inscrevendo. Vamos fazer esse canal crescer. E é isso. Vamos ver flores, né, gente? Olha só. Na verdade, não tem muitas, mas tem algumas. Aqui, a minha Barbie, toda defeituosa. Tenho mais algumas. Essa aqui é a... Nossa, gente, hoje deu branco. Esqueci a ideia da flor. Mas olha só que linda. E tá vindo muito botões. Essa aqui é a Peone, só que ela tem esse enxerto aqui também. Agora, é a Black Amarilha, gente. Isso mesmo. Olha só. Aqui, sem folhas. Aqui, a minha Mata Gigante, já indo embora. Olha que linda. Aqui, a minha Bridal, que nunca segura botões. A minha Golden Fight, vindo botões também. Olha só. E estamos aqui, né, gente? Vendo assim, a vida como ela é. As flores como elas são. E olha só. Aqui eu tenho mais algumas. Essa aqui é uma sementeira. Olha só. Tenho que cuidar, porque aquela mosca que dá nos botões, eles entortam, né, gente? Aqui os botões fazem cair tudo. Olha só. Essa aqui, HL17. Olha que linda, gente. Maravilhosa, né? Aqui as minhas Samambaias, que vocês que já acompanham aqui o meu canal conhecem. Olha só como estão lindas. Aqui a minha, meu Antulho. Olha que lindo também. A minha Samambaias, chifre de viado. Olha só. Fazer um tour completo, né, gente? Não só com as rosas do deserto, para vocês verem como estão aqui as minhas rosas. Olha só. Essa é a uva dobrada, também sem flores. Não pudei ela esse ano. A minha gigante. Olha só. Vocês que acompanham o canal, que gostam de ver a minha gigante. Olha só. Não está com muitas flores, mas está linda. Olha que linda que está. Perfeita, né, gente? Ela tem umas flores bem bonitas. Simples, mas muito linda. Minha branca está precisando fazer uma faxina. Essa LB002 está queimadinha. Olha que espetáculo, gente, que está essa flor. Perfeita. Ela não parece aqueles pés lá na natureza, lá no país, lá onde descobriram as rosas do deserto. Gente, olha isso que linda. O tronco, perfeito, né? E eu estou vendo aqui que ela está meio apodrecendo aqui, mas está tudo certo. Olha só. Perfeita, né? Olha quantas flores, gente. Muito linda. Ela parece aquela Bia. Eu acho que é a Bia. Olha que linda. Um caldex maravilhoso. E eu tenho mais algumas, mas estão sem flores. Precisando tirar as folhinhas amarelas. Essa aqui também bem delicadinha. Quase está sem flor. Cheguei, né, gente? Então estive fora alguns dias. Elas amarelaram um pouquinho as folhas. Depois eu tenho que pegar uma sacolinha e vim tirar. Olha só. A minha L14. Abrindo. Perfeita essa, né, gente? Olha isso que cor. Maravilhosa. Dizem aí se vocês estão gostando do vídeo. Não tem, assim, tantas flores para mostrar. Mas olha só. A minha dourada que está toda cheia de ácaro. Olha só. Eu tenho mais algumas. A minha mangueira. Essa aqui também já carregou bastante de flores. Olha só. Vamos continuar aqui. Quem aí lembra do vídeo, gente? Que eu mostrei a minha pompom com aquele galho todo queimado, todo amarelo. Que eu mostrei que eu fiz o enxerto. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Pegou. Todos os galhinhos aqui estão verdinhos. Olha só. Já vindo botões. Então, funcionou. Tem até um brotinho aqui que eu deixei. Olha só que lindo. Quem aí lembra do vídeo que eu mostrei? O enxerto. Que ele estava todo amarelo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha só. Estava assim, gente. Só que todo firmado, todo podre. Aí eu tirei e fiz o enxerto da ponta. E olha só como que pegou. Maravilhoso, né? Aqui eu tenho essa também. Olha só que linda. Toda florida. Essa aqui está com umas folhas amarelas e cheia de ácaro. Ela é bem bonita, gente. É simplesinha também. Essa aqui deu muita flor esse ano. Olha só. Maravilhosa, né? Bastante flor ainda, mas também está precisando de cuidados. Aqui as minhas orquídeas. Olha que linda, gente. Perfeita, né? Olha que lindo esse cacho. Aqui tem essa cor também. Eu não sei a identificação dela, gente. Vocês me desculpem. Olha só. Tenho várias aqui no pé de caizuca. Olha como está. Bem bonito. Tenho outras aqui também. Olha. Perfeita, né? Mais lindo ali. Olha só. Aqui eu tenho uma vanda. Aqui as raízes, inclusive, estão vindo. Todas verdinhas. Olha só. Não tem mais uma rosa aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa é a guarapitanga, gente. Olha que linda. Ela é bem difícil também de segurar a flor. Mas é perfeita. Tem mais algumas aqui. Essa aqui é a EVM26. Perfeita. Olha só. Minhas rosas de espinho. Nossa, o celular está difícil de focar, né, gente? Olha isso. Todo desfocado. Aqui a minha... Ai, esqueci o nome dessa. Mas olha que linda, gente. Perfeita, né? Maravilhosa. RA51. DP53, gente. Caiu a plaquinha e eu estava confundindo. DP53. Essa aqui é a Caroline. E aqui o meu cantinho, gente. Olha só. Organizei. O dia que eu mostrei para vocês estava tudo bagunçado. Mas tive que colocar de volta. Adiei os planos de colocar pedrinhas. E olha as que estão florindo por aqui. Olha que perfeição, gente. Maravilhosa, né? Essa é a mana rosa, gente. Olha isso. Que linda. Simples, mas linda demais, né? Aqui eu tenho também a peçanha. A peçanha, ela é assim mesmo, gente. Sempre ela nasce toda rasgadinha, com os detalhes em branco. Aqui eu tenho uma singela. Essa aqui é a RC527. Também muito linda. Essa é a M9. Mas toda destruída. Olha só. Tem uma varigata ali. Tem bastante, gente. Olha só. Choveu. E elas estão verdinhas. Essa aqui é a Mandarim. Também toda. Com defeito. Vamos ver se tem mais alguma florida por aqui. Essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela. Mas ela é bem linda. Olha, gente. Ela é amarelinha com rosa. É a EV100. EV100 é essa. O celular está de foco por aqui. Agora eu vou mostrar uma bem linda para vocês, gente. Olha isso. Essa é a Júlia. Vou mostrar a plaquinha aqui para vocês. Essa é a identificação dela. Maravilhosa. Bem bonita, né, gente? Elas estão meio queimadinhas assim, porque choveu. Aí sol quente. Olha só. Perfeita. Perfeita. Cores maravilhosas. E é isso, gente. Eu estou precisando passar uma carecida nelas. Olha essa também. Perfeita, né, gente? Essa é a... Dark Princess. Acho que é isso que fala. Olha só. Perfeita. Tem essa aqui que está meio caidinha. Meu mudinho é de rabo de macaco. Olha só. Eu gosto de deixar ele aqui na janela. Olha isso. E não mais é isso, gente. Não tem mais flores. Mostrar aqui até o final para vocês. Estive fora. Então, as bichinhas estão meio mal cuidadas. Vou ter que fazer uma limpeza. Passar uma carecida. Olha, gente. A vagem está começando a abrir. E depois eu tenho que colher. E é isso, então, gente. Aqui o meu corredor de rosas do deserto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem a demora em postar vídeo. Mas eu estive fora. Vou voltar a gravar os vídeos com mais frequência. E é isso. Essa aqui, gente, é a... Nossa, agora que eu percebi que a bichinha está sendo enforcada. É a céu estrelado. Olha só. Vindo botões. Ela é muito linda. Então, com ela eu finalizo. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.